Bom dia, pessoal, meus amigos. Hoje eu vou filmar a Babi no sítio. Aqui ela tem um amiguinho que se chama Rony. Vem, Babi, vamos mostrar para os nossos amigos o que tem aqui no sítio. Tem um pé de mancherica, tem pé de coco, tem pé de mamão. Os mamão todinho aqui, ó. Tem um mamão verde, um mamão maduro. E ela adora vir aqui. Está tudo muito seco porque aqui não chove. Faz muito tempo que não chove. Aqui é um outro pé de limão. Aqui também tem alguns limões. Babi, cadê você? Aqui, ó, é os pés de mandioca. E aqui é uma babosa. Olha que babosa bonita. Para quem gosta de fazer as coisas naturais, tem a babosa. Olha a babosa. Esse também é um pé de limão. E aqui é uma flor. Olha que bonito, gente. Pensa num lugar bem tranquilo. Um lugar onde a Babi gosta de vir. Fala de laranja. Um lugar onde a B1. Um lugar onde a Babi gosta. Tchau.